Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item já está disponível agora galera com 250 cópias beleza pra pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que que tem que fazer pra tentar obter esse item certo então pessoal nesse aqui no mapa o que a gente tem que fazer é o seguinte clicar aqui limited gratuitos o GC e aqui está o item novo beleza galera aqui tá falando que a gente vai ter que jogar por 12 horas chocar 5k de ovos e fazer 25 renascimentos beleza galera esse jogo aqui é o seguinte ó quando você tá aqui você fica clicando pra você ficar mais forte beleza e depois você clica aqui automático ele tá andando pra você tá ganhando os troféus aqui beleza ali eu tô com cento e poucos troféus por quê pra você tá comprando os pets lá os ovos lá e você tá conseguindo fazer a missão e ficando mais rápido que os pets vão ajudar vocês beleza e tem uns presentes aqui deixa eu ver se tem alguma coisa tem também acabou aqui galera deixa eu clicar aqui ó quando tiver aqui galera você clica aqui ó fica clicando ó porque você fica clicando para você ficar mais forte quando passar ali o intervalo ó tem uns presentes aqui também reivindica galera que vai ajudar vocês beleza e aí vocês vem compra os pets aqui ó compra esse aqui que é mais barato vou comprar um aqui certo galera então você tem que estar fazendo isso olha lá comprei ganhei ali quanto de equipa aqui equipa aí equipar os melhores ela não tava com nenhum equipado agora tô equipado vai ser melhor olha lá agora sim galera vocês vai clicando aqui tá vendo ó vai aparecendo ali ó pra tá ganhando ó beleza aí acabou aí você vai lá correndo vai ganhando os troféus e vai fazendo isso certo aí você faz o que conclui a missão aqui concluiu todas as missão clica aqui em reivindicar o item viu que eu comprei lá um pet ele quer comprar cinco mil pets jogar por doze horas e fazer vinte e cinco renascimentos beleza renascimento é aqui galera ó beleza tem que ter mil tem que ter mil wins mil vitórias para fazer um rebite beleza então é isso galera vou tá deixando o link do item e link do mapa descrição do vídeo para quem quiser tentar ganhar esse beleza é muito difícil de pegar certo mas ainda tem vários itens aqui ó que dá para pegar ó esse aqui tá tá com mil esse aqui ainda tá com mil e 74 esse com doze esse aqui ainda dá para pegar galera esse aqui é o mais difícil mesmo até agora que veio esse é o mais difícil ó esse é mais fácil joga por quatro horas 3333 eggs beleza então é isso agora eu vou tá deixando o link do item link do mapa descrição do vídeo para quem quiser tentar pegar certo quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau